Estamos com o juiz Cássio Andrade, ele é o juiz responsável pela zona 265. Doutor, como foi a eleição hoje? Boa tarde a todos. Felizmente a eleição caminhou da melhor maneira possível. Todas as intercorrências que nós tivemos foram intercorrências comuns, normalmente banais, que foram prontamente corrigidas. Alguma urna foi danificada? Não, danificada propriamente não, mas nós sempre temos uma ou outra ocorrência de precisarmos reinicializar as urnas, mas são ocorrências esperadas que o próprio sistema acaba se autocorrigindo. E a zona eleitoral abrange que bairros? A 265 corresponde basicamente pela região oeste de Ribeirão Preto, pegamos uma bela parte da Vila Tibério e as demais zonas respondem pelo restante da cidade. Ok, muito obrigado. Falamos com o doutor responsável pela zona 265, Ribeirão Minutos, levando a notícia ao vivo.